Estamos aqui com mais Marvel Avengers Academy, o Colégio dos Vingadores. Este é o sexto vídeo, se eu não me engano, veja os anteriores clicando na playlist de jogos de celular aí, você vai ver mais um monte de vídeos incríveis. Já clica no joinha em vamos que vamos, cara! Exatamente onde a gente parou, a gente terminou a gameplay passada pegando o Falcão. Existem muitos dramas rolando, vamos ver qual é. Curtiu nossa página no Facebook? Gostei das partes comigo, mas eu já tenho que aguentar você do Homem Armadura o suficiente. Oh, tá invejinha, invejinha. Mas você curtiu? Você tem problemas de audição? Acabei de dizer que eu gostei da adoração extra e dos comentários impertinentes dos Midgardianos. Curta a página da Academia Vingadores e ganhe cinco fragmentos infinitos. Isso é na vida real também? Ah, que safadeza, cara! Curta a nossa página no Facebook, então eles estão forçando a gente a curtir a fanpage do Facebook. Curte o canal, deixa like e ganha cinco pedrinhas de nada. Eu só tô tentando imitar ela, mas sério, dá um like aí, vai ser legal. Dá like em todos os vídeos do canal, curte a gente também no Facebook, tem link na descrição. No Twitter também, segue lá porque tem muita coisa legal acontecendo no Twitter e no Instagram. Aproveita esse momento, aproveita, joga um marketing aqui, eu jogo um marketing lá, revidei. Você não esperava por isso, né? Não se preocupe com a Viúva Negra, ela só está estressada com a Hydra e frustrada porque eu continuo rejeitando suas investidas românticas. Vamos conversar sobre como eu starkei sua mochila. Que isso? Como assim? Então virou um verbo agora. Maravilha, o que você fez? Eu a reconfigurei com foguetes, magnetoplasmáticos, agora sim, específicos de impulso variável. Que palavra difícil, caras, que palavra difícil. Fala três vezes magnetoplasmáticos aí. Quero ver, vai. Eu deixei louco rápido, assim tão rápido que pode literalmente deixar você louco. Faça um teste antes da missão pra ter certeza que não é demais. Deixei louco, isso não existe, acho que traduziram é um negócio meio esquisito. Tá, cara, a gente tem que decolar com o Falcão pra ver ele, agora tá presente. Vamos clicar aqui, vamos fazer uma decolagem, opa, uma decolagem no campus pra ele poder testar as asas dele. Vamos ver o Falcão, ó, partiu na velocidade, levantou o voo e parece que tá de boa, né? Tá bem, não morreu ainda, tá de boa, ótimo. É assim que a gente testa as coisas aqui na Academia Vingadores. A gente bota o cara lá, se der tudo certo, deu certo, se der errado, dá muito errado. Mas normalmente dá certo as coisas. Não te vejo tão animado desde que você descobriu que os Midgardianos tinham inventado os bufês sem balança. Haha, bufês sem balança, cara, de infelizão, né? O self-service come tudo o que você puder. Finalmente localizamos seu irmão Thor aprisionado dentro da neblina temporal. Novos fragmentos de gemas do infinito vão te dar poder suficiente para libertá-lo com a sua feitiçaria? Acredito que sim. Olha quem apareceu aqui, cara, o Capitão América tá fazendo coadjuvante aqui o tempo todo. Faça isso, Loki. O Thor é exatamente o tipo de guerreiro que a Academia Vingadores precisa. O Capitão América não faz parte da Academia Vingadores e tá aqui dando pitaco sobre a Academia Vingadores. Vamos que vamos. Mal posso esperar para combater gigantes de gelo com ele e ver o cabelo dele e tocar nos músculos dele. Caramba, Vespa. Você não pode ver um, né, filha? O que tá acontecendo com você? Calma, calma. Contém esses hormônios. Nós podemos aprender muito com alguém que esteve de verdade dentro da neblina temporal. Estamos falando do Thor de verdade, tipo, com os raios e com o martelo mágico. É aquele álbum maneiro, Miss Marvel, cara. Kamala Khan tá aqui presente fazendo alguma participação. E esses caras aparecem assim do nada. Quero jogar com eles. Eu não quero a sua apresentação aqui falando coisas. E lá vamos nós. Tá vendo? Porque o Loki sente inveja. Todo mundo paga pau pro Thor. E o Loki fica aqui fazendo flipendo, fazendo as magias do Harry Potter e ninguém liga pra ele. Recrutar o Thor antecipadamente. Então, opa. O jogo tá aqui. Temos o Thor. Olha a cabeleira do Thor, caras. Antes a gente tinha que recrutar o Hulk. Agora tem, ó. Libera normalmente no nível 57. Mas antecipadamente por apenas R$1.495 a gente pode comprar agora. Obrigado, jogo. Mas não. O Hulk também tem acesso antecipado. Libera no nível 35. Mas apenas por R$1.495 também podemos abri-lo. Se a gente tiver, a gente tem 86. Estamos quase. Falta pouco pra gente estar lá. Vamos sair fora disso aqui e vamos voltar para o nosso nível normal. Falcão tá voando tem meia hora. Bom voo, Falcão. Eu nunca digo em voz alta, mas acho que posso acabar aprendendo algumas coisas com você. Obrigado, Tony. O que você fez com essa mochila foi incrível. Eu nunca cheguei nem perto de alcançar essas velocidades. Legal. Vamos nos apressar e cuidar da Hydra pra podermos focar em coisas mais importantes, como apostar a corrida e passar zumbindo pelo escritório do Fury até ele ficar louco. Importantíssimo isso. Conseguimos dinheiro. Conseguimos XP. Beleza. Beleza. Opa. Opa. Coletei alguma coisa sem querer. Que bom que você conseguiu. Volte amanhã pra mais recompensa. Deve ser uma recompensa diária. Só apareceu um troço aqui. Apertei com meu dedo de batata e nem vi o que era. Mas temos mais três missões aqui pra gente poder realizar e temos uma pra gente coletar. Vamos coletar essa simples aqui e para as missões especiais de evento, deixa de boa. Vem drone. Ae, molecão. Tá chegando o drone do Avengers. Clica nele. Obrigada. Você vai ficar sabendo quando eu precisar me distrair. Tudo bem, então. Vamos pegar esse livro. Opa. O que tá acontecendo? Estava clicando no lugar certo, lugar errado. O tenso é que os troços aparecem e você clica sem querer em outras coisas. Vamos lá. Fala aí, Falcão. O que tá acontecendo contigo? Onde você vai praticar combate corporal? Eu não perco meu tempo livre socando coisas como se eu fosse um anão pugilista imbecil. O combate físico é para pessoas que não possuem o talento e o intelecto para causar danos sem sujar as mãos. Ouvi dizer que seu irmão é um dos melhores lutadores que existem. Exatamente o que eu quis dizer. É de família a parada, né? Então o Falcão quer praticar coisas. Então vamos lá, Falcão. Vamos te colocar para praticar combos porque você precisa mesmo. 5 minutos praticando combos. Ele entrou ali dentro. Veio aqui em cima. Alá, cara. Ele veio aqui na parte de cima e tá socando o negocinho por 5 minutos pra ele ficar mais forte. Enquanto isso, a Viúva Negra tá aqui com mais dilemas, caras. Preciso que você fique aqui e utilize sua tecnologia para desligar as defesas deles enquanto atacamos o Zeppelin. Nem pensar. O Filho já acha que ninguém me respeita como herói e usar minha tecnologia para derrubar as defesas deles não vai me trazer glória ou garotas. Mas você ainda será um herói. Até o Loki concordou em utilizar seus feitiços para conter a toxina e nos ganhar um pouco de tempo. Pare com isso, Tony. Essa missão é para salvar pessoas. Se você não concordar por mais nada, faça isso por mim. Ohhhh. Tudo bem. Apenas estejam prontos. A Ida não é tão burra quanto parece e não vou conseguir derrubar suas defesas por muito tempo. Obrigado, Tony. Algum dia você vai conseguir a garota. Mas provavelmente não vai. Reflitamos muito depois dessa fase. Ai caramba. Que tenso. Mais uma, caras. Eu preciso trabalhar no meu traje. Acho que a Natasha e o Fury não me levam a sério. Quero poder ajudar contra a Ida e contra qualquer outra coisa que aparecer. Não dê uma de irresponsável para cima de mim, Tony. Não se preocupe. Vou estar ouvindo música alta o tempo todo e quase explodindo as coisas. Minha seriedade tem limites. Projete uma armadura. Então melhorar o Homem de Ferro. A gente tem agora a opção de melhorá-lo. Vamos ver o que a gente tem que fazer com ele. Projete uma armadura. Então ele mesmo vai projetar a sua armadura. Vai demorar 5 minutos lá planejando. Vamos ver ele aqui. Vamos lá, Tony. Ele vem na torre Stark aqui, ó. No segundo andar. Tá lá fazendo o projeto do seu computador incrivelmente imaginável. A touch. Tudo de touch aqui. O negócio. Será que roda Minecraft nesse computador dele? Tomara, caras. Tomara. Vamos aqui agora clicar e vamos ver outras missões para serem feitas com personagens que podem realmente ser feitas. Porque a gente tem aqui ainda o evento de Ultron acontecendo. Então vamos planejar... Nossa, 30 minutos para planejar uma trapaça, hein? Que trapaça é essa, gente? 3 minutos para estudar as tradições arcanas. Então vamos fazer só isso. Depois a gente planeja trapaças, porque senão vai demorar milhares de anos. Vendo aqui, a gente tem como também melhorar a Vespa. Olha só. A gente ganha mais 10% de grana. Em missões, ela vai para o rank 2. Só que custa 645. A gente tem 876. Eu não sei se do Homem de Ferro vai custar uma grana preta. Então não vamos fazer essa burrice nesse momento. E olha só. Convidar o Capitão América e a Encanto. Muito provavelmente a gente tem que fazer essas missões. E eles devem ser os próximos personagens a chegarem aqui na nossa academia, no nosso grande colégio. Quanto mais personagens, mais coisas eles podem fazer, mais dinheiro a gente ganha. Então é sempre bom a gente recrutar essa galera. A Vespa terminou de fazer o que ela estava fazendo, vamos ver se acrescenta alguma coisa. Ainda tem que esperar o lock, eu acho, para poder fazer e ganhar a recompensa. Que interessante. Isso aqui é o que? Disparar repulsores. 15 minutos, a gente ganha 80 pontos de Outron. Então os negócios estão ficando cada vez mais demorados, cara. Cada vez mais demorados. É o tipo de jogo que você tem que entrar e sair, entrar e sair o tempo todo. O problema dele é o loading inicial, que é um tanto quanto grande. Aí você perde muito tempo naquele loading. Mas, de qualquer forma, a Viúva Negra está aqui, cara. Conseguiu fazer uma coisa aleatória que eu pedi para ela fazer, só para ela não ficar parada e para a gente já ter isso depois, se precisar. Mas agora a gente tem que esperar o Tony Stark, olha só, falta 1 minuto e 35 e o Falcão falta 7 segundos. Dá para terminar aqui gratuitamente? Sim, vamos finalizar. Você se sente melhor depois de dar socos daqueles sacos sujos e indefesos? Sim, eu adoro me exercitar e se vou andar com vocês, preciso estar pronto para lutar. Você honestamente acredita que é capaz de lutar lado a lado com deuses e super pessoas? Olha só, diminuindo o Falcão na cara dele, mas ele mandou um não sei, mas pelo menos eu não tenho medo de tentar. Ah, que bonito, que inspirador, dá até vontade de descer uma lágriminha aqui e chorar bastante depois dessa demonstração de força, de capacidade, coragem, de Falcão. Esse cara incrível, velho, incrível, cara, incrível. Do lado de cá o Loki terminou de fazer as suas estripulias, então a gente termina de concluir também uma missão, ganha vários livros e volta para o início aqui, vamos ver. A gente está fazendo as missões normais e nem são as de outro mesmo, mais XP e mais grana, e mais livros dos Vingadores para a nossa coleta. Tony Stark projetando a armadura, falta 30 segundos, vamos finalizar aqui. Pronto, ele projetou a sua armadura. Agora vamos ver o que é necessário para que ele faça o seu level 2, pelo que a gente está vendo aqui. Vamos ver. Melhore o Homem de Ferro. Olha lá, viu? Se a gente tivesse comprado, a gente tinha mandado mal, cara. Só que a gente precisa desse troféuzinho. Obtenha o troféu de ciências por completar as missões do quadro de missões. Então temos que ir atrás dessas missões para poder upar o Homem de Ferro. Vamos lá. Essa aqui dá vezes dois. Vamos ver o que precisa fazer. O Falcão precisa estudar trajes de voo. O Falcão está terminando de estudar os trajes de voo aqui. Vamos pegar, terminar, segurar e ver o que dá, porque a Vespa também está terminando a parada dela aqui. E aí, de repente, a gente já completa a primeira missão para dar troféu. E ganha troféu vezes dois. Então vamos torcer para que venham vários e vários troféus, porque a gente precisa de muitos e muitos deles. Vamos lá. Obrigado, desculpe-nos. E... Ah, só dois troféus. Então não era vezes dois, era tipo dois troféus. Não, cara. Eu não quero comprar fragmentos do jogo. Falcão terminou os seus estudos. Isso significa que a gente vai conseguir mais um troféu e isso é super importante. Vamos lá embaixo, que aí a gente já pega aqui, já segue, já tem que ver tudo que tem que fazer. Vamos fazer quatro troféus e dez. Nossa senhora. Caramba, cara. Vai dar trabalho. Vamos conseguir o quinto. Vamos terminar todas as missões que a gente estava fazendo. Dá para fazer aqui mais um. Nossa. Dois minutos e três minutos. Não dá para fazer duas ao mesmo tempo. Está complicando a nossa vida. E agora a gente está complicado, porque para pegar o próximo tem que fazer o soco do Falcão. Trinta minutos tentando. Isso vai custar para fazer. E a gente não vai, então, terminar de upar o Homem de Ferro nessa gameplay. Mas a gente ainda pode fazer algumas outras missões. E tem algumas missões aqui bem lá do começo que a gente está ignorando. Olha só. O grande mistério. Use as partículas de pin para limpar as coisas. Vamos ver se a gente consegue usar a partícula de pin aqui. Olha só quem apareceu aqui no nosso colégio, cara. Phil Coulson. Que bizarro. A gente tem também outros personagens. Olha só. Tudo mostrando para a gente. Compre-me. 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 Tem até Magnum aqui. Vamos ver qual é desse cara. Que interessante. 525. Tudo caro para dedão. Mas está bom. Não gostei desse Magnum, não. Vamos continuar com a nossa gameplay antes da gente ver todas essas ofertas que a gente não pode comprar, né? Show de bola. Vamos fazer o seguinte. A gente tem como limpar, mas precisamos de pegar partícula pin no quadro de missão. Então vamos tentar ver se a gente acha alguma missão com isso. Ou então limpe com o Hulk. Sua super habilidade de esmagamento. Compre o Hulk. Compre o Hulk. O problema desse grande mistério é que a gente precisa usar as partículas pin e a gente tem que pegar nos quadros de missão e nenhuma missão está dando partícula pin para a gente. O que faz a gente estar um tanto quanto lascado. Vamos ver essa outra missão. Avante Vingadores parte 5. Desligar defesas e neutralizar toxinas. Vamos ver o que dá para fazer aqui. Vamos neutralizar toxinas. 10 minutos. E vamos desligar as defesas. 5 minutos. Enquanto as coisas vão acontecendo, se a gente olhar na neblina tem algumas coisas legais. Tipo a zona de guerra a gente já tinha visto. Mas se você ver aqui. A zona shield. Não sei como o quartel general da shield foi parar dentro dessa neblina. Mas o diretor Fury quer seu prédio de volta. Então a neblina sugou também o quartel da shield. Dá para ir andando por aqui. E ver se a gente acha mais um negócio. Olha quem está aqui. Ai ai. Olha lá. Zona gama. Perigosos níveis de radiação gama. É melhor deixar para lá. Hulk está aqui preso também dentro dessa parada. O que mais que a gente encontra aqui. Achamos uma outra. Que isso. Isso aqui é coisa de Asgard. Olha só. Zona Asgardiana. Nossa central de inteligência mostra que essa área possui um portal para diferentes mundos. Bifrost chega aqui. Ok caras. Você realmente acha que está pronto para esse tipo de coisa. Legal. Então mais algumas coisas que a gente pode ver aqui de easter egg. Olha. Tem um outro negócio aqui. Quem está aqui agora? Quem está aqui agora? Zona Maclan. Todo mundo sabe que dragões não existem. Dragões não existem caras. Não existem. Temos aqui uma outra zona. A zona trovão. Temperaturas congelantes. Temporais isolados e muita má sorte. Vamos precisar de um time de heróis bem treinados para conquistar esse aqui. Interessante. Então a gente tem várias zonas. E aí essas zonas provavelmente vão ser conquistadas com mais quests e muita coisa para a gente poder fazer. Legal né. Bacana. Essa aqui que a gente conquistou tem esses negócios que a gente tem que usar a partícula pin para destruir. Mas precisa achar a partícula pin aqui. Está complicado. Olha que bacana caras. Colocamos a vespa aqui para mexer com químicos aleatoriamente. E o Hank pin ficou grandão. Olha que maneiro. Ele usou as partículas pin para ficar gigante. Porque ele é um homem formiga. Também conhecido como gigante quando ele fica gigante. Ou como formiga quando ele encolhe. Bacana para caramba. Olha lá. E ela fica mexendo e ele fica só observando. Eu não sei se isso acontecia durante todo o período. Mas é a primeira vez que eu verifico isso. Olha lá. Ficou de tamanho normal agora. Desceu. Deve acontecer o tempo todo e a gente só checou dessa hora. Ela foi mexer com o químico e explodiu as coisas. Beleza. O Loki terminou de neutralizar as toxinas. Funcionou? Sim, mas preciso continuar monitorando para reagir as ações e defesas deles. E você precisa se apressar antes que eles encontrem uma maneira de me desligar totalmente. A pergunta é. Como você vai até a cidade? Essa parte é fácil. Voando. Olha lá, caras. Será que ela vai entrar na parada da Ida e vai voando até a cidade? Os caras jogaram a toxina. E parece que estão jogando para outro lado. É isso que está acontecendo? Não sei, velho. Vamos ver. Preciso testar minhas novas armas caso esse ataque do Zeppelin da Ida vá mal. Descargas eletrostáticas disparadas dos meus braceletes. Joias mortais? Como você as chama? Picada da Viúva. Hum, que beleza. Esse nome é literalmente muito maneiro para o meu cérebro para acessar no momento. É muito épico. Muito épico. Ficar dando nomes assim para seus ataques. É incrível, caras. É incrível. Então ela pode acessar o alvo, acessar o Quinjet, caramba. Então temos muita coisa para fazer nessa missão. Campo de disparos fase 2 é uma das coisas que a gente precisa. Dá para comprar agora com 620. Como a gente não vai upar o Tony Stark nesse momento. Aliás, vamos só testar aqui se isso é possível. Só chegar aqui no Tony Stark. A gente vê o que a gente vai fazer em seguida. Missão. Vamos colocar aqui. Comprar tudo. Fazer uma cena. Está grátis. Esse herói está ocupando. Vamos terminar essa ação que ele está fazendo para ver o que dá para a gente fazer. Pegamos a parada. E agora sim a gente vai ver se dá para comprar tudo. Ah, custa 30. Não vamos comprar. Já não vamos comprar. E, cara, a gente vai deixar para upar ele na outra gameplay. E eu vou tentar preparar os caras aqui para gastar essas paradas de 30 minutos para ver o que dá, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham se divertido. Não esquece. Me segue nas redes sociais. Clica nesse joinha aí. E vamos que vamos. Tem link na descrição para outros jogos de celular. Veja também outros jogos de videogame bem legais. Tem Lego. Tem um monte de coisa que você pode curtir. Vai assistindo o canal. Vai conferindo tudo. E a gente se vê. Tchau.